Te agarro de novo, vou beijando sua boca, seu umbigo, seu pescoço Hoje eu tô mentindo, quero te agarrar Estou comendo preso, não aprende a esperar Tirar sua roupa, dentro do meu sofá Não me amar Aí eu lido pra você, não tem televisão Abre um filme, gostoso, não tem curtição Estocador da minha casa, não tem jeito não Se esquenta, se aguentar Bela do corpo, rebola, gostoso Olha essa raba, me deixa muito louca E se eu te pego, eu te agarro de novo Vou beijando sua boca, seu umbigo, seu pescoço Bela do corpo, rebola, gostoso Olha essa raba, me deixa muito louca E se eu te pego, eu te agarro de novo Vou beijando sua boca, seu umbigo, seu pescoço Ai papacito Queria que eu fureito Bela do corpo, rebola, gostoso Olha essa raba, me deixa muito louca E se eu te pego, eu te agarro de novo Vou beijando sua boca, seu umbigo, seu pescoço Olha o teu corpo, eu vou lá gostar